Eu acabei de filmar a live da mamãe. Eu falei pra você, Leleco. Eu falei que o Sr. Machadinho não ia gostar. Eu falei, Leleco. Eu não gostei. Eu não gostei mesmo. Tudo bem, Sr. Machadinho, eu peço desculpas. Se o senhor quiser, eu tiro a live do ar agora, viu? Leleco? Vem. Eu amei. Foi muito legal. Parecia com a mamãe da minha própria mãe. Agora eu fiquei com medo. Agora eu tô achando que o senhor vai parar de falar com o quadro e vai ficar falando com o Leleco vestido de Dona Vicentina. Sai pra lá. Por favor, eu tive uma ideia. Faz outra live. Faz uma live com a Manu. Por favor, mamãe. Eu não sou... Eu não sou sua mãe. Tá? Deixando bem claro aqui que eu não sou sua mãe. Sai pra lá. Não quero fazer isso, não. Vou ter que passar agora o dia inteiro vestido de Vicentina? Eu, hein? Qual é o problema, Leleco? Vários problemas. Vários problemas. Primeiro que o Sr. Alaí tá soltinho na pista aí agora, desimpedido, como ele colocou nas redes sociais. Vai acabar dando em cima de mim, porque eu tô irresistível, né? Olha essa perna. Gente, olha isso. Pelo amor. Mamãe, por favor, mamãe. Faz uma live. Não me chama de mamãe. Quem você pede seus seguidores, joga pra Manu. Eu não vou fazer um negócio desse. Eu tô certo. Não tô, Shirley. Leandro Hassum, segunda temporada. Não deu uma dentro desde que começou. Aproveita agora. É sua oportunidade de mostrar pro público que você tem oportunidade de fazer alguma coisa, de acertar. Essa moral aí, cara. Agora vamos sair mesmo. Agora falando até como pai de três filhos, que todo mundo sabe tudo que tem aí. Tô precisando. A gente tá na Globo agora. Todo mundo adora o programa. O programa é sucesso. Faz essa parada pela Manu. Vou fazer pelo dinheiro mesmo. Vamos nessa. Então, ação, claquete, vai começar a live da dona Vicentina com a Barbie Gastadeira. Olá, meus Vicentinos queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live com Vicentina. Hoje nós estamos recebendo aqui essa influencer Manuela Barber. Tudo bem, Manu? Tudo bem. Oi, é um prazer estar aqui. É um prazer estar falando aqui com a minha sogrinha, que já morreu, mas enfim, né? É, mas... Tá aqui. Na internet vale tudo, né? Uhum. Manuela, diga aqui pros nossos seguidores o que você acha mais importante na vida? Ai... O amor. O dinheiro, né? O que é, Shirley? Fique quietinha. Shirley, eu vou pedir que você deixe a Manuela responder as perguntas aqui, por gentileza, pros nossos seguidores. Manuela, querida, eu pergunto pra você agora assim também. Um restaurante favorito? Ai, um restaurante favorito? Aquele que seu Machadinho puder pagar. Shirley, o que você quer, hein? Nada. Dá um tempo. Dá um tempo, Shirley. Dá um tempinho, rapidamente. Eu gostaria agora de te pedir, pra que você mandasse aqui pros Vicentinos, meus seguidores, uma frase. Uma frase? É, uma frase. Vamos lá. Trabalhe duro que o sucesso vem. Então, esquece do sucesso, né? Porque se depender de você pra trabalhar duro, o sucesso não vai vir. Não é, linda? Shirley, o que você tá querendo? Você tá querendo acabar com a minha entrevista? Não tô entendendo. Vamos controlar os ânimos que nós estamos aqui ao vivo, não é verdade? Eu não quero saber, gente. Olha só, vocês que estão aí, tá? Me sigam como vocês estão seguindo. A minha sogra, maravilhosa. Então, que me sigam também. Afinal de contas, eu que comprei vocês. Ai, linda, quem comprou foi seu Machadinho. Shirley, eu não tô entendendo. Dá pra você ficar quieta? Pelo amor de Deus, vamos ficar calma aqui. Ô, General. Os milhões de seguidores por causa de 100 mil de caô. Não quero saber, não, tá? Eu paguei pelos meus seguidores. Eu quero os meus seguidores. Minera, pelo amor de Deus, nós estamos ao vivo aqui. Não, quero só. Eu paguei pelos meus 100 mil seguidores. Eu quero os meus 100 mil seguidores. Não nos apresentamos ainda pessoalmente, mas, pela pinta, o senhor deve ser o seu Marvelino, né? Cedo ou tarde, essa é a única certeza. Eu sempre venho. Não, não. Meu Deus, mas que mão gelada é essa, gente? Parece que dormiu dentro do freezer o homem. Chegou a me dar até um calafrio aqui. Eu trouxe a encomenda. Trouxe a encomenda? Ah, que gentileza do senhor. Ah, sim. Muito obrigada. Hum, olha. Cheiroso, gente. É um rocambole. Olha, rocambole. Vou guardar, vou botar em cima ali. Muito bom. Muito obrigado por o senhor ter trazido aí o rocambole. Uma coisa super curiosa. Normalmente ninguém traz o rocambole, mas o senhor trouxe. Ô, senhor Marvelino, o senhor quer guardar a capa do senhor? Eu gostaria. Gilson, por gentileza. Obrigado. Mas vem cá. Por que que o senhor tá de capa de chuva? É, por quê? Por causa do temporal. Mas que temporal o quê? O tempo tá lindo. É. Pelo visto vai chover, não é verdade? É, o senhor, senhor Marvelino, o senhor fica à vontade aí. Eu só queria... Shirley, dá uma chegadinha aqui no escritório comigo que eu tenho um dedo de prosa pra ter com você. Claro. Esquisito. Fique à vontade, tá, senhor Marvelino? Fique à vontade. O que é, Leleco? O que você quer falar comigo, Leleco? Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você mande esse Marvelino embora. Ah, isso? Não, não vou mandar não, Leleco. Ele não é o patrocinador da fashion, foi você que trouxe, agora aguenta. Shirley, ele é muito esquisito, tu viu? Falou um negócio de chuva... Trovão. Isso é aquecimento global, Leleco. Isso é normal. Isso acontece. Por quê? Você tá com medo? Medo eu? Eu tô em pânico. Eu tô totalmente em pânico. Esse homem tem uma energia muito carregada. Leleco, esse negócio de energia não existe. Isso é bobeira. Ai, ai, meu Deus do céu. Cê é do bem que fique, cê é do mal que vá se embora, em nome de Jesus. Ó, até a Dona Vicentina concorda comigo que a energia desse homem não é boa. O quadro caiu. Leleco, isso é coincidência. O quadro da Dona Vicentina cai toda hora. Ali, ó. Coloquei no lugar, tá tudo certo. Não sei. E olha, eu tô começando a achar que não foi uma boa ideia realmente eu ter pego o patrocínio da funerária desse homem aí. Ele, isso não tem nada de coincidência aqui não. Esse homem é do mal. Para de bobeira. Para. Respira. Cê é bobo. Foi você que inventou. Agora aguenta. Não, mas eu não quero não. Eu queria muito que ele fosse embora. Eu não achei boa ideia, Cê. O quê? Eu vou aproveitar a festa. Fica você aqui com a Dona Vicentina. Chama a Simone, Leleco. Chama a Dorothy pra ficar com você. Que isso? Ciumenta você. Que bobagem. Dona Vicentina. Olha, realmente talvez seja só uma impressão da minha pa... Que bobagem. Tchau. Akekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Ai meu sozinho Meus Deus olha aqui O quem ta na festa é Pedro Scooby Rubi! Ele tá falando que foi a melhor festa que ele já foi na vida, chuchuzinho, ele tá fora logo! Não, daqui a pouco, Manu, já tem até visita aqui hoje. Que visita? Hum? Desencosto? Cruzes? Ai, não fala assim, Manu. Isso é assustador, sabia? Do jeito que você fala, mamãe não vai gostar. Ai, Machadinho, assustador é você falar com a tua mãe que já morreu. Vamos logo pra essa festa, chuchuzinho. Isso aqui tá mais caída do que o povo que mora aqui. Deixa eu fazer a última dança pra postar na internet, vem. Que isso, gente? Que susto! Pelo amor de Deus! Parece assim, assustando os outros, que coisa horrível. Teleco, você fez bobagem quando você trouxe esse homem aqui pra casa. Eu conheço ele. Conheço? Ah, eu achei ele esquisito. Ela só conhece ele da onde? Então, não posso falar. Eu não posso falar, mas se ele ficar aqui, essa noite não vai acabar bem. Pelo amor de Deus! Mas não vai acabar bem, por quê? O que vai acontecer? Quem esse homem é? Pelo amor de Deus! Não, não posso falar nada. Mas você dá um jeito aí. Você trouxe ele, agora você abriu a porta, agora você fecha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te fazer o patrocínio e vou mandar ele embora. Isso, faz o que tiver que fazer. Faz até magia se precisar. Fala com a Dorothy, ele é amiga do Mágico de Oz. A senhora é meio totoca da cabeça. Eu nunca sei quando a senhora tá falando sério se ela tá brincando, sabia? Que eu sou de brincadeira, Leleto? Mas faz alguma coisa aí, porque antes que esse assassino comece a agir. Gente, assassino? A barra é uma pesada. A gente tá fazendo uma comédia aqui. A gente gosta de assassinato, gente. Muito show aprovou isso. Tá, eu vou resolver essa parada agora. Vê. Deixa comigo aqui que eu vou resolver. Largaram a senhora sozinha aqui, né? Não, eu vou embora. Tá, então vai. Deixa eu ajudar aqui pro Gil Gilson, toma. Seu Marvelino, vamos nos sentar aqui pra conversar um assunto aqui? Eu não. Tudo bem? Eita, que eu tô todo breado já aqui. Seu Marvelino, o senhor não é de sorrir, né? Sorriso não é muito o seu forte. Eu tava querendo conversar com o senhor, a gente entrou num consenso aqui, meio que a gente vai acabar com a festa. Vamos desfazer o acordo, sabe? Chegamos a essa conclusão. Não são pouco os que querem mudar o acordo. Que bom que o senhor topou. Então vamos acertar as contas, né? Mas eu vim justamente pra isso, pra acertar as contas. Ah, mas então nós vamos acertar as contas, não tem problema nenhum não. A gente devolve o dinheiro, fica tudo como tá mesmo e acordo acabado aqui. Eu acho que já chegou a sua hora, já deu seu tempo, né? Mete o pé. A minha hora não seria a sua? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô meio, tô meio, eu tô meio, o negócio aqui tá dando uma escorregada aqui. O senhor não tá entendendo a condição aqui. Eu quero que acabe o negócio aqui, e pronto, o senhor não entendeu bem? Acabou o papo aqui, acabou. Dinheiro de volta, acabou o negócio. Não, 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 não tem como desfazer o acordo, porque não há como fugir. Olha aqui, seu urubulino, eu tô dizendo pro senhor que o negócio acabou e pronto. E o que que vai acontecer? Ai, graças a Deus. O que que aconteceu com a luz? Deve ter caído uma fase. Enquanto a companhia de energia não consertar, vai ficar assim, não tem jeito. Tudo é muito assustador. Calma, dona Rosinha, deve ter sido a chuva. Isso aí não é por causa da chuva, não. Isso aí é o Leleco que não pagou a conta. E falar nisso, cadê ele? Leleco, onde é que você estava? Eu fui trocar a minha cueca. Eu tive um problema que pingou um... Enfim, não é um caso. Gente! Meu Deus do céu! Cadê as facas dessa casa? Que eu tô querendo cortar o rocambole do senhor Marvelino e não encontro nenhuma. Calma, seu Raulzinho. Tua faca fica na cozinha. Eu vou ajudar o senhor a procurar. Leleco! Ai, porra! Ai, ai! Ai, ai! Que susto! Leleco, você viu o que que aconteceu? O que que aconteceu? As facas sumiram. Logo elas serão usadas. Para de falar um negócio desse. A senhora tá me deixando com medo, sinceramente. Por que que tu fala isso? É, mas logo, logo. Alguém, ó. O que é isso? Tá? Ô, meu Deus. Eu estou usando a minha última cueca limpa. Dona perpétua, peido, pesa. Machadinho, como é que é, Machadinho? A gente vai ou não vai pra essa festa? Ah, é boa festa. Não vai dar pra ir, né? Acabou a luz, como é que a gente vai? Acabou a luz aqui, Machadinho, mas lá tem. Mas como é que eu vou pegar o carro? O portão é elétrico. Não dá pra sair com o carro. Meu Deus! A gente acabou de chegar na festa. A gente acabou de postar a Anitta. Ai, eu adoro a Anitta. Eu sou louca pela Anitta. Vamos, vamos embora, logo. Eu preciso conhecer a Anitta. Amor, não dá pra ir agora. Tem que ter paciência, esperar a luz voltar. Não, eu vou chamar o carro aqui no aplicativo agora. Não, mas ele não vai chegar aqui. Aqui é muito perigoso. Quando acaba a luz, fica no aplicativo assim. Área de segurança, cuidado, perigo. Não, Machadinho, eu preciso ir pra essa festa. Eu não acredito que eu vou perder essa festa. Ai, eu também não acredito que a gente vai perder essa festa. Que pena, meu amor. Não vai dar pra ir hoje. Machadinho, quer saber? Fica você aí com o fantasma da tua mãe e me deixa em paz. Mamãe, a senhora quer conversar comigo? Eu vou lá, hein? Eu vou lá falar com ele, tá? Pra tomar coragem. Dorothy, eu sou o leão. Quer me dar um coração? Força. Vai lá, vai lá. Tô torcendo aqui. Eu vou lá, eu vou lá. Seu Marbelino, eu gostaria de falar com ele. O que... O amor chegou. Descobrimos tudo. Ele é um cereal killer. Que cereal killer? É. Que que ele é? Trigo, arroz, soja? Que piada péssima que te deram. Cereal killer? Só assim a faca que ele tava procurando? Ah, muito obrigada. Pronto. Tá vendo aí, Leleco? Ele só achou a faca. Obrigado, seu Marbelino. Agora a gente pode cortar o rocambole. Deixa de conversa. Shirley. Deixa eu te falar uma coisa. Fala, dona Perpetua. O Leleco só não morreu por causa da Dorothy. Dona Perpetua, não tem Dorothy, não tem bruxa, não tem nada. É só uma festa. Ninguém vai fazer mal pra ninguém aqui hoje. Calma. Não, não. É isso que a gente acha. Porque a noite não acabou ainda. Eu acho que eu ainda tenho uma sunga sobrando. A última vez foi nesse mesmo dia há 20 anos atrás. Nossa, mas que memória o senhor tem? Eu não me lembro com quem eu era casado há 20 anos. Naquela noite, a luz acabou por causa do motoboy. Ah, então o motoboy era o Leleco. Ah, para de palhaçada aí, meu nome. Mas não era qualquer motoboy, era o motoboy fantasma. Mentira, gente. Ai, gente, para, para, deixa eu lhe contar. Seu Marbelino, conta a sua história do motoboy fantasma, conta. Porque aqui nesse bairro trabalhava um motoboy, ele atendia uma cliente, ele se apaixonou por ela e ela também se apaixonou por ele. A história é linda de amor, gente. Danadinho esse motoboy, hein? É, mas ela era casada. Safadinho esse motoboy. Começando a gostar da história. Vai, segue, segue, segue. Uma noite, o marido chegou em casa mais cedo e pegou o motoboy em pleno ato do delivery. Abrindo a quentinha dela. Aí, então, o marido roubou uma praga que, enquanto o motoboy estivesse vivo, seguia. Mas quando ele morresse, a sua alma nunca mais teria descanso. E olha, eu vou te falar um negócio, hein? Praga de marido traído é uma coisa horrorosa. Garra mais do que a cola da dentadura do Tchalaí. Tô falando sério, a cola dele é boa. E esse motoboy tá vivo ainda? Ele morreu nesse mesmo dia há 20 anos atrás. Meu Deus. No mesmo dia que acabou a luz? Exatamente, moça. Meu Deus do povo. E uma noite por ano é possível ouvir pelas ruas desse bairro o ronco de sua moto fantasma. Calma, fui eu. É porque eu tenho intolerância à carne. Desculpa, foi sem querer. Ai, Lelé, para. Desfruta da intimidade. Para, para. Desfruta da intimidade. O que é, Lelé? Acontece, gente. Moço Marvelino. Moço Marvelino. Qual era o nome dessa moça que foi apaixonada pelo motoboy? Ah, era uma formosa moça. Uma mulher de nome Vicentina. Vicentina! Uuuh! Ih! Cebu! Calma! Calma, Chuchuzinho. O que que houve, meu? Calma, o que que foi? E tá lá aí com o dente. Ih, vai ser ruim. Vai ser ruim a saída disso aí, hein? Ai, isso parece um pesadelo. Olha essa notícia horrível. Claro que é um pesadelo, Chuchuzinho. Como é que eu saio desse pesadelo, Pelá? Bora pra festa da academia. Primeiro eu preciso falar com a mamãe. Mamãe! Meu Deus, Cristina. Não liga não, senhor Marvelino, que a mãe dele já morreu, mas ele jura que fala com a mãe dele todo dia pelo quadro que ele tem lá no escritório. E ele foi pra lá pra contar pra ela tudo que ele ouviu aqui. Sim, mas será que ela não estava aqui e ouviu tudo? Ah, como, aqui, 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 aqui agora? Sim, exatamente ao lado dele. Eita! Mas por que que é tudo comigo? Aqui ela, tu tá vendo ela aqui? Vou conversar. Dona Vicentina, tudo bem? Volta pro quadro, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Onde é que fica o banheiro? Lá. Pois é, eu também queria, mas vai indo lá, vai lá. Neleco, leva o seu Marvelino no banheiro. Deixa que eu encontro. Ah, eu vou levar ele no banheiro. Ah, já paciência, tu quer que eu faça o quê? Eu, hein? Que noite terrível que nós estamos vivendo aqui hoje, né? O homem chega aqui de dono de funerária, aí seu Machadinho com a mãe agora, o pai dele que era um zebu que não podia sair de casa, porque a mãe arrumava um negócio, acabou a luz. A coisa tá muito triste aqui, o homem foi dar uma barriada lá agora, vai estragar o banheiro, que é magro assim, a gente pensa que não, mas a coisa quando vem, vem na pressão mesmo. O que mais pode acontecer aqui de horroroso nessa festa? Boa noite. O que é que eu vou falar? Vim falar com o meu mozão, olha aí. Um cheirinho bom, o que é isso, gente? É rocambole? É rocambole, quer um pedaço? Eu adoro, eu adoro, que delícia. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, eu já jantei, né? Você falou que ia dar um pedaço? Não, mas falando assim desse jeitinho, não tem como eu recusar, né? Eu vou querer, vou querer. Você é um brilho que eu vou te falar. Mas eu não vou poder ficar na festa, não, gente. Eu não vou poder, porque o meu cachorro, sabe, a bolacha, tá super agitado. Não sei o que aconteceu com ele. É provoada, né? Ele vive com a senhora, né? Para não dar espaço, o cachorro sente a energia do dono. Não sei o que é. Parece que ele viu um fantasma, sabe? Vocês sabiam que os cachorros, eles conseguem ver fantasmas? É, ficam parados assim, com o olhão arregalado. Precisa falar sobre esse assunto de fantasma aqui, senhora? Pelo amor de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu nunca vi fantasma. Fantasma nunca apareceu para mim, entendeu? Não sei por quê. Não sei por que não aparece para mim. Falta de paciência, né? Talvez o fantasma não tem. Você já ouviu falar do motoboy fantasma? Claro, claro que eu conheço a história do motoboy fantasma. Mas vocês não conhecem a história do motoboy fantasma? Eu já ouviu. Gente, mas todo mundo sabe a história do motoboy fantasma. Pô, assim vocês me obrigam a contar a história, né? Eu vou contar a história. Conta. Vocês sabiam? Uma vez por ano, ele sai do túmulo para fazer uma entrega, vocês sabiam? É uma coisa sinistra essa história. É muito sinistra. Muito sinistra, mesmo. Mas eu não vou ficar na festa, não, tá? Já falei isso, porque a conversa está boa, né? A conversa está muito boa. Não conversamos, só a senhora falou, né? É, mas tem que ir embora. Ó, papai, ó, vai. Obrigada. Melhoras pra bolacha. Parla com ele, sabe? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos aproveitar esse momento para pedir a mão da Clotilde. Desculpa, mas, sinceramente, eu não acho uma boa ideia, não, hein? Qual é o problema da notícia ser dada agora, nessa ocasião? Ah, o problema é o seguinte, que a dona Clotilde come horrores. Ela só chega aqui na hora da comida. Ai, Leleco. Ela parece ter um relógio biológico dela, ela sabe a hora, sente o cheiro, vem aqui pra comer. Aí vai chegar aqui, vai receber essa notícia, vai ficar emocionada, vai comer mais ainda. Escuta aqui, você tenha respeito pela minha noiva. Não, eu estou respeitando... Limite-se a fazer o que eu mando você fazer. Você foi na joalheria buscar as alianças? Ó, corajoso, o senhor pediu o Leleco pra fazer isso, hein? Pois é, que eu tava com muita providência pra tomar desse noivado. Eu fui na joalheria, fiz exatamente o que o senhor me pediu, serviço completo, parada perfeita, tá tudo certo. Então me dá as alianças. Não tá aqui comigo agora, não. Você não vai me dizer que você perdeu as alianças. O que me tomas, criatura? Vou perder uma coisa valiosa dessa? Imagina, jamais tá achando que eu sou o que, o irresponsável? Tenho certeza que você é o irresponsável. Gente, eu sou muito destratado nesse programa, hein? Deixar bem claro isso aqui. Pois saiba o senhor, guardei o anel lá no quarto, meu e de meu amor, de minha paixão, de minha princesa. Ué, Leleco, por que você guardou o anel lá no quarto? Segurança. Óbvia, óbvia. Segurança. O mundo está em perigo, não sei se o senhor está sabendo disso, né? As coisas que têm acontecido com o mundo, o senhor não vê jornal, uma coisa de louco, medo de assalto aqui nessa casa. Leleco, pelo amor de Deus, onde que vai ter assalto aqui dentro? Quem é que vai assaltar a gente aqui? Quem é? A dona Rosinha? Eu? Ô Shirley, todo mundo aqui sabe que eu só roubo corações. Leleco, vai lá no quarto agora pegar as alianças do seu alaí. Repete de novo, isso pra mim, do jeito que você falou. Vem, assim. Para, Leleco! Não, porque um pouquinho andei aqui lá. Para, Leleco! Tá bom. A senhora vê como é que me tratam aqui. O que a senhora está achando disso tudo? Não dá confiança não, dona Glorinha. Não pode falar não, porque é figuração. Se falar dá um problema. Eu quero as minhas alianças. Leleco, pega agora. O que você não me pede que eu não faço com o maior amor e o maior prazer do mundo? Com licença, eu vou lá. Eu já volto. Até logo. Ui! Ui, dei uma pinta aqui. Gente, eu queria pedir uma outra coisa pra vocês. Guardem segredo disso que eu acabei de contar, porque eu quero fazer uma surpresa pra Clotilde, tá bom? Ih, o senhor tinha que ter falado isso antes, porque o maior fofoqueiro da casa acabou de sair daqui. Não, 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 mas eu vou falar com ele também. Sabe o seu alaí? Então vai pedir noivado na Clotilde. Espalha pra geral na rua aí. Ai, meu Deus. Tá todo mundo convidado. É foca livre, ele que vai pagar aí. Gilsson, vem cá, por favor. Que beleza, novato, vou pedir pro gentileza sempre falar com ele. Que que foi, dona Rosinha? Olha aqui. Machadinho, não sai desse escritório. Você acha que ainda é por causa da Manu? Ih, ele tá assim dentro. Desde que a Manu largou ele. E a Manu? Como é que ela tá? Eu não sei, mas ela foi lá pra casa da mãe dela em Mato Grosso. Ah, mas isso não tá certo. Eles nasceram um para o outro. Mas também, dona Rosinha, o seu Machadinho não tem jeito, né? Levou a dona Manu pro circo e levou a foto da mãe dele. Ah, meu Deus do céu. Você vai pro encontro com a sogra junto? Isso é horrível. E pior quando a sogra é morta. Ai, parece até que ela tá pagando uma dívida pra ele. Olha, dona Manu ficou possessa da vida. Mas seu Machadinho disse que desde quando ele era pequeno, quando ele morava lá no interior, a mãe dele levava ele no circo pra ver os trapezistas. Desde quando eles moravam lá e vieram pra cá quando ela vendeu a casa. Ah, meu Deus. Então ele tá sofrendo. É isso, Shirley? Você acha? Ele falou pra mim que não tá sofrendo, não. Falou pra mim até que vai esquecer a Manu. Esquecer a Manu? Falou. Machadinho? Falou. Ah, sei não, Shirley. Olha, sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo do Machadinho fazer alguma bobagem. Será? Estou aqui por conta de Machadinho. Meu nome é Madame Lola. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, fui premiado. Eu que sou Machadinho. Quero apresentar pra vocês essa mulher que é maravilhosa. Ela tem um poder sensacional. Ela que trouxe a Manu de volta. Ah, a senhora é taxista. Que maravilha. Ah, só falar uma coisa pra senhora. Sabia que o senhor Alair vai ficar noivo? Tô avisando aqui só pra deixar claro. Fala aí, tá noivando. Não liga não, é o Lelé. Escuta, olhando assim, a senhora é engraçado. Essa sensação que eu tenho, conheço a senhora de algum lugar, não. Você não trabalhou no Boteco do Betão? Olha, meu nome é Estlola. Eu sou uma cartomante e sou de Madrid. No Madrid não há Boteco de Betão. Aproveita e toma aqui o seu dinheiro. Ah, muitas graças. Muito obrigado, viu? Engraçado, não sei o quê que tem teus corno aqui olhando assim. Alguma coisa dos teus corno me afamiliar. Não sei o quê que... Já sei! Tu não vendia DVD pirata lá na feira do rolo? Ah, não. Não, 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 não. Se era de rolo, já é demais pra mim. Isto é uma humilhação. Eu vou embora. Ô, Lelé, você, em vez de ficar enchendo o saco das visitas, por que você não se concentra em encontrar as alianças do Alaí? É verdade. É verdade. O Alaí pagou caro por elas. Amiguitos, amiguitos! Os senhores estão com uma xoia perdida? Sim, sim. É um par de alianças muito valiosas aqui dos moradores da casa. Ah! Ah! Eu vou ajudar vocês a achar as alianças perdidas através do meu trabalho sério, da minha espiritualidade. Ah! Ah, lembrei! Ah, meu Deus. Lembrei, lembrei. Você trabalhou na auto-péssima borracharia do Zé Bigorna. É isso. Eu tenho certeza que eu conheço. Mas há uma condição para poder fazer o meu trabalho com fernidade. Sim. Leleco. Leleco há de ir embora. Eu quero ir longe de mim. Longe de mim. Eu vou traduzir. Ela falou que tu tem que vazar. Mas por quê? Eu não fiz nada. Fienes, 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 fienes. Por que de ti, fienes? Fienes é um... É de uma cara de pau. Mas vamos, vamos, vamos. Porque ele tem uma energia negativa. Tem, tem. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. É melhor você sair, Daniel. Está bem, está bem. Eu vou me assentar. Mas você se parece com uma pessoa que já é conosco? Você se parece. Tu não fez escolher o professor Raimundo, não? Bom... Eu trouxe o professor Raimundo, não te perdoe. Eu sou uma pessoa que me olhe. Eu não sei se eu sou legal. Aí você tem alguém com um problema. Eu não sei de onde você pode estar. É você. É sim. Fala, você tem tia. O que foi, meu filho? O que foi, meu filho? O que foi? Se você tá precisando de dinheiro, você vai trabalhar. Mamãe é uma trabalhadora, mamãe é uma operária, mamãe ainda é um duro danado. Ah, eu esqueci, tu tá preso, né? Tá em cana. Não, mas olha, olha, olha o que mamãe tá fazendo. Sabe onde que eu tô? Sabe aqueles velhos, otários pra caramba que mamãe roubou tudo na outra temporada? Ai, então, eu tô aqui, eu tô aqui. Nem que... Eles não me reconheceram, não. Eles não me reconheceram, não. Eu tô disfarçada, eu tô vestida de cartomante, que aí eu ganho um troco aqui com a mulherada boba pra caramba. É, agora, aqui, aqui, Azevedo. Eles perderam uma aliança muito valiosa. Mamãe vai ver se consegue achar a aliança, vai pegar a aliança e ó, vai se mandar. Agora tem o seguinte, tem o negócio de um otário aqui, muito desgraçado, que eu sei que é teu amigo, teu amigo de fé, chama Leleco, e tá atrapalhando o meu serviço. Atrapalha... Ah, me erro, me erro, me erro, me erro, me erro. O que a senhora está fazendo aqui no meu quarto? Oh, o que é isso, cheirita? Eu sou madamelola, eu sou a gurua de Machadito. Estou aqui para que possa ajudar a achar essa aliança. É, ué, se o senhor Machadinho acredita nessas coisas, isso é problema dele. Eu não acredito. Ah... Mas também o senhor Machadinho, ele lê conversa com a mãe dele, que é morta. Machadinho, eu hablo com sua mamá muerta? Semana passada mesmo, ele estava conversando com a mãe dele. O que ele sabe? Da bicicletinha vermelha que ele tinha, que ele estava na pracinha andando com a bicicletinha vermelha dele, e os coleguinhas vieram e pegaram a bicicletinha dele, tadinho. Ah, e ele chorou tanto, o senhor Machadinho, ele pedalando na bicicletinha, e os amiguinhos dele pegaram a bicicletinha, empurraram ele e pegaram a bicicletinha dele. Oh, que esquisito! Esquisito, princesa xilita! Que esquisito! Esquisito, tadinho, ele estava só andando na bicicleta. Esquisito, tá? Dona Lola? Olá! Olá, querida, 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 querida e querida. O Machadinho confia muito em você. Sim, sim, o Machadinho confia muito em mim, porque nós temos uma sintonia energética muito forte. Mas, para falar a verdade, eu acho que ele está pulando o trapézio sem a rede de segurança. É, senhora, eu não entendo o que você está falando, o trapézio. O que é, o que é? O Machadinho era trapézista, ele foi trapézista. Nasceu num circo que a família tinha. Agora, depois a justiça viu que ele tinha uma dívida, eles venderam. Ai, ele vai receber todo aquele dinheiro, são milhões. Milhões? Sim, milhões. Ai, acharam, acharam finalmente. Achei, achei. O Toninho achou as alianças. Achei as alianças. Estava no quarto do Leleco. Graças aos poderes extra sensoriais de Dona Lola. São detalhes, detalhes. Deixa aqui comigo. Eu vou ficar com a aliança, que é para poder ficar tomando conta, que está com alguém inseguro. Eu concordo, afinal de contas, mas, aliás, eu vou ficar com a aliança, o Machadinho é a melhor pessoa para guardar as alianças. Sim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o Lele, para ele não comprar mais as alianças. Ah, sim, espero que sim, espero que não. Pará com a palhaçada aí, hein. Pará com esta palhaçada. Seu Machadinho, cuidado, que essa mulher quer pegar o seu dinheiro. Olha aqui, não fala assim da minha noiva Manuela. Machadinho, Machadinho, achei que ele não está falando de mim, não. Ela está falando dessa cartomante fajuta. Opa! Fajuta! Vieira aí, Vieira aí. Assinou. Isso aí já é uma grande humilhação. Jo voy me embuera. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. É. Não é porque você fala esse espanhol perfeito, que, aliás, é perfeito, é de uma clareza. Parece comigo, que eu falo também muito... Jo. Jo, hablo muito bem espanhol também, que nós vamos acreditar em tucaue. Não vamos, não vamos, não vamos amar acreditar em tucaue. Não, não, não. Piera, Piera, Piera. Machadinho, esse senhor está me encortulhando. Claro, que absurdo é esse? Ficar fazendo fake news de uma pessoa tão honesta voltou maldade na cabeça de vocês. Sim. Seu Machadinho, essa daqui, essa não é a dona Lola. Sim. Essa daqui é a dona... Lurdinha. Lurdinha. Mãe do Azevedo. Exato. Que tentou enganar todo mundo aqui. É verdade. E aí? E aí? O que foi? Machadinho! Machadinho, sua mamãe está dizendo que quer falar com você. Quer falar comigo, mamãe? Quer! Quer falar com você, mamãe? Quer falar com ele? Só sim. É. Ah, sete, um. Ai, caramba. O que foi? O que foi? Machadinho... Mamãe? Machadinho, você tem que me dar um abraço através desta mulher que está sendo a minha intermediária. Tô tudo arrepiado. Vem, vem. Machadinho. Ai, que abraço delicioso. Meu filho, mas eu tenho uma outra coisa importante pra falar pra você. Outra coisa, mamãe? Tô tudo arrepiado. Machadinho. Enfim, aquele dinheiro da venda vai chegar. É o dinheiro. E você vai pegar parte do dinheiro dessa venda e vai dar pra esta mulher, Madame Lola, pra ela continuar trabalhando pela nossa comunicação. Ai, que legal. Mamãe, a senhora é muito justa. Tá certo. Tem que dar uns 10% da senhora. 50. Tá bom. Pode ser 50. Mas vem cá. Que dinheiro é esse? Ele vem de onde? Querido, ele vem da venda do nosso circo. Depois de 20 anos você conseguiu pra receber o dinheiro. Que circo é esse, mamãe? Ué, o nosso circo? O nosso... Circo? Sai, Machadinho! Ai, mamãe, mas eu nunca... Você é um trapezista! Eu? Mamãe, eu não consigo nem subir em escada. Eu tenho medo de altura. É? É. Eu nasci na maternidade, mamãe. Você nasceu na lona de um circo. O que que tão falando pra mamãe aí em cima, hein? É... Calma, calma. Ei! 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 Ei, senhora! Ai... Caraca, dona Lola! A senhora incorporou a minha mãe. Tinha que ver. A senhora foi lá de igual a minha mãe. Aí eu fiquei olhando pra senhora. A senhora parecia o Golias uma hora. Aí depois a senhora parecia até cantor que nem morreu ainda. Mas vem cá. O que que aconteceu com a senhora? Falou tudo errado. Linhas cruzadas.